A gente tem a habilidade, a liberdade de escolher qual significado mental nós vamos dar às situações que estão acontecendo na minha vida. O princípio Iki diz isso. A gente explica esses princípios no curso de Filosofia Rune e Ho'oponopono, mas o mundo é aquilo que você acredita que é. Como você quer ver as situações? Você tem essa liberdade de dar os significados mentais, aqueles que te auxiliam, que te impulsionam a ser alguém melhor, que te motivam a fazer diferente. A encontrar a sua versão mais elevada. Encontre esses significados, porque nesse plano onde nós estamos, onde nós temos essa capacidade de interagir, onde temos a ilusão da separação da matéria, nós temos essas oportunidades de escolher. Aqui nós temos o plano dual. É o bom, é o mal. E quem dá esse significado, um significado bom ou ruim para as situações, somos nós mesmos. O nosso livre-arbítrio assuma esse poder de iniciar esse processo em você. Está tudo dentro de nós. O nosso poder vem de dentro. O nosso poder vem de dentro. Já diz o princípio humana. Diz que o poder vem de dentro.